Olá, vamos apresentar agora o protocolo corporal para redução de medidas e celulite com manta térmica e ultrassom. A indicação do protocolo é para gordura localizada e celulite. A frequência é duas ou três vezes na semana, mas sempre acompanhada do Home Care, com um total de 20 sessões ou mais, conforme a necessidade do seu cliente. Olá, eu sou Sheila Freitas, técnica da La Virtuan. Vou iniciar a parte prática do protocolo para redução de medidas e celulite com manta térmica e ultrassom. Vou iniciar o protocolo com o sabonete líquido e maçã verde para fazer a higienização. Vou umedecer a região com água, utilizar uma gase, para fazer toda a higienização da região a ser tratada. Após a aplicação do produto para a higienização, é importante você retirar todo o excesso de produto da pele. Vou utilizar uma gase umedecida. Com todo o processo de higienização, é importante observar que você é preciso retirar o excesso com água. O sabonete líquido de maçã verde da La Virtuan, ele contém extrato glicólico de maçã verde e aloe vera. Após a higienização, vou utilizar o 2 em 1, esfoliante e sal para bandagem, para fazer a esfoliação da região a ser tratada, retirando todas as células mortas da região. O esfoliante do produto do 2 em 1, esfoliante e sal para bandagem, ele é o sulfato de magnésio, que é um sal para bandagem. Você aplica uma pequena quantidade do produto diretamente na pele e faz os movimentos circulatórios. Vou borrifar água para fazer a emulsão do produto, pois o 2 em 1, esfoliante e sal para bandagem, não tem a necessidade de você retirar, pois as microesferas é o sulfato de magnésio. Retira o excesso do produto. Com água, com a toalha, umelhecida. Após retirar todo o excesso do esfoliante 2 em 1 e sal para bandagem, vou utilizar o gel US para aplicação do aparelho de ultrassom. Aplicar uma quantidade suficiente. Na região a ser tratada. Utiliza o aparelho de ultrassom nas regiões mais acometidas, podendo trabalhar 5 minutos em cada região. Após a utilização do ultrassom, não há necessidade de você retirar o excesso de gel. Você faz movimentos suaves de massagem até a absorção do produto. O gel US é rico em ativos, contém a centela asiática, a armica, a cavalinha, o ginkgo biloba, castanha da Índia, que já vai potencializar o seu protocolo. O próximo passo, então, vou utilizar o fluido para talassoterapia, bandagem e ionização, borrifando diretamente na pele. Podendo utilizar movimentos de pinçamento para melhor a absorção do produto. Após a aplicação do fluido de talassoterapandagem e ionização, vou envolver a cliente no filme para fazer a oclusão. Lembrando que a aplicação do protocolo, normalmente, você pode fazer em abdômen e na região da coxa. Após o tempo de aplicação da manta, que é de 20 minutos a 30 minutos, você pode retirar do produto com um papel toalha. O próximo passo, vou utilizar o creme para massagem com cafeína da La Vertuan para realizar as manobras de massagem modeladora. O creme de cafeína, ele contém a cafeína, centela asiática, o óleo de semente de uva e a arnica. O creme para massagem com cafeína, ele tem um ótimo deslizamento. Finalizando as manobras de massagem modeladora, que varia de 5 a 10 minutos por região, terminamos o protocolo de redução de medidas de celulite com manta térmica e ultrassom. Para a utilização do Home Care, temos três opções. Uma das opções é o creme cafeicilane C e ginkgo biloba. Ele contém ativos que já vai trabalhar a celulite, gordura localizada e flacidez de pele. Ele contém o cafeicilane C, que é uma associação de uma molécula de cafeína com silício orgânico, complex adipol, complex celulminol, castanha da Índia e ginkgo biloba. Aplicação Home Care de uma vez ao dia, diariamente. A outra opção é o creme para massagem com cafeína. Contém centela asiática, óleo de semente de uva, arnica e a cafeína. A aplicação é diária, com uma aplicação ao dia. Outra opção é o Nano Care para glúteos, coxas e abdômen, que é um fluido que você pode estar aplicando diretamente na pele, mas por ele ter a nanotecnologia, você tem a opção de utilizar o produto diretamente na pele, mas pela ação da nanotecnologia, você pode borrifar o produto diretamente na roupa. Você utiliza, borrifa o produto no interior da roupa, utilizando a peça de roupa diariamente. Apenas a cada cinco lavagens da peça, é que você vai borrifar o produto novamente. observando que a peça não pode ser centrifugada na máquina. Se você ficou com alguma dúvida no protocolo de hoje, entre em contato conosco, através do e-mail treinamento.com.br Será um prazer poder ajudá-lo. E acompanhe a nossa agenda de treinamentos através do site lavertuan.com.br Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto